Eu saia com algum material e eu gostava sempre de estar aqui nisso. Mas ela começa muito antes. Veja bem, nessa fase de meus 12 anos, por aí, fui morar no bairro Petrópolis com 10 anos para fazer essa ressalta e o bairro Petrópolis era recém-criado. Eu fui para lá em 60 e ele foi inaugurado em 57, qualquer coisa. Então, tinha muito mar ali. E ali que tinha os garotinhos que tinha ali no bairro, os comendo também eram muitos colegas, uns 10, 12, 15 crianças naquela época, que está agora dali. Nós íamos ao cinema, assistindo um domingo pela manhã, que o cinema tinha, os filmes e os seriários. Antes de iniciar o filme, vinha as séries. Era aquelas séries do faroeste americano, o índio e tal, o George Roy e tal, todo aquele pessoal. Engraçado, nós formamos um grupo no bairro Petrópolis, eu estou falando nessa idade. E ali, nós assistíamos no domingo, viu? E na segunda-feira, a gente repetia aquele episódio. Nas brincadeiras, né? É. Dentro do bang-bang. O bang-bang, enfim. Ou seja, nós tínhamos, inclusive, tínhamos uma tribo. Dentro dos matos, nós tínhamos que fazia ação daquela garotada. Então, essa ligação começa nessa idade. O cinema, o senhor lembra, era Santa Rosa ou era uma tribo? Os dois. Mas o principal era o caruanu, que hoje, que é bem, seja o cinema caruanu. Ali, a gente assistia aquele filme tudinho e reprisava aquilo numa perfeição. Com o índio, com o povo e tal. Inclusive, havendo aquela disputa com outros colegas, que na época era da vida, que era outra tribo. Então, é uma vivenda digital.